Vai! Olha o som que vai bater nos paletóis! Vai! O melhor piseiro do Brasil! Isso é a esfera dos piseiros! Vai! Hoje é dia de regoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Hoje é dia de regoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Joga pra cima, péssimo e mini Chama! Pincel esperado, piseiro ao V FG da Médio, rei da qualidade Bora GV pra pincel, isso é benedito Vem! É assim ó Hoje é dia de regoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Hoje é dia de regoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Bota a pressão, bota a piseira E bebê Caminhão de ferro Página Rio de Janeiro Shows Galera show de Rio de Janeiro Fora Rio de Janeiro Esse é moral, tamo junto Segura a saia do seu cantor Vai dar pesadinha Sai do meio Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A barra da pomada é revoada e bebedeira O paredão tocada rodeado de mulher Hoje eu amanheço pirando Liado de bandeira De beijar parceira Por que não tem limite Farra do interior Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira É barra da pomada é revoada e bebedeira O paredão tocada rodeado de mulher Hoje eu amanheço dia virando Liado de bandeira De beijar parceira Por que não tem limite E aqui não tem limite Tem farra do interior O paredão tocada rodeada e bebedeira O paredão tocada rodeado de mulher Hoje eu amanheço dia virando Liado de bandeira E beijar parceira O paredão tocada rodeado de mulher A barra da pomada é revoada e bebedeira A barra da pomada é revoada e bebedeira Bota na pegada vai Olha a pressão do paletar A sensação bem brilha Deu sexta-feira meia-noite Pare na conveniência Baldinho de gela Pareirinho de merda Saber se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar na boca E não era dela Nem dez vitro Tenta acertada da bandida Mas safada vale um anço No olho e depois eu vejo Menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que tu me mandava Seminua 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 Aqui só daqui eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume de sete e noventa e nove Comizinha de sabor No Guantámaró Mola até se molas E só daqui eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume de sete e noventa e nove Camisinha de sabor No Guantámaró Mola até se molas Camisinha de sabor No Guantámaró Mola até se molas Já tô há três dias virado Bebi um engregado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desamada Dó de cigarro Já fumei um maço Porém tá impregnado Seiro daquela da nossa As anose da arambique Mineiro Canacayana pura Me dá saudade aí eu ligo Ligreiro e na cara de palmes Vou peço uma foto Seminua 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 Peço uma foto Seminua 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 Só Deus a minha causa Sinto a som de dar dó Dormindo na calçada No banco da praça E entenda seu guarda Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Sou um cara carente Mas eu tô amado só Ai que saudade que eu tô Daquele logo Do cheiro do superfume De 1999 Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola Desimola Ai que saudade que eu tô Daquele logo Do cheiro do superfume De 1999 Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola Desimola Só por a camisinha de sabor O banco da Marroca Mola Desimola E meus parceiros me ligaram, perguntaram Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de noite E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram, perguntando onde é hoje Que tem farra e desmantelou, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiros e Guilu Liga É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Bota porrô, bota bizarro, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japãozinho da Cachoeira e Guilu Liga Brabo os paredões Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão engata Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinha tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Eu sonhei com isso, meu filho Miração São Paulo, tudo dançando, porrada e vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão engata Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinha tudo beba Agora a galera canta, beleza? Segura o baixinho e meu batera Eu e... Nós não pede uma vaquejada Vaquejada é bom e eu gosto Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Joga meu batera Toma Meu parceiro Juninho, casca de bala E pode encraxar o sapato Hoje a noite tem forró E a loura e a morena pra nós arrojar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado E o boi foi delvado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar E pode encraxar o sapato Hoje a noite tem forró E a loura e a morena pra nós arrojar o nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado, o cavalo tá apanhado E o boi foi delvado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Chama, chama, não come, não faça raiar Segura mais um lá rapaz, cuida Vai no parrocinho, chama Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio já tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no gol lá onde vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio já tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no gol lá onde vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra mesa, vai Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio já tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no gol lá onde vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio já tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no gol lá onde vaquejada Só mulher elitizada do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra mesa, vai Bora daí o Tom Fox cabuloso Vai Isso é o céu lá onde vai ser Olha lá do trapão, irmão, tamo junto Página Carnalba Ordinário Essa é a melhor da serra Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho vaqueiro Vem grandão vaqueiro No de manteiro de vaquejada Os vaqueiros é diferente A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Curral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É de mantelo fora de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Grandão vaqueiro É de mantelo fora de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Já preparei meu caminhão Curral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É de mantelo fora de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É de mantelo fora de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Mulher bonita, litro de drela da mão Mulher bonita, litro de drela da mão Mulher bonita, litro de drela da mão Não desmanteio, não desmanteio De vaquejar Quando tiver desmanteio de vaquejada Pode me chamar que eu vou Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 Sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que conversa só com ela E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu som Não é a razão, pensa que não Mas o meu coração tá sordo O meu lema é afrigo Mas eu tô pedindo arrego Basta eu só lembrar do jeito E o gostinho de quero mais Ela chegou do jeito Desde que eu figurou inteiro Iniciou Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro O do Itaú valejeiro Vai pra lá que tá vendado Não é sempre esse sagaz O pobre mano é dinheiro É o coração lombado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha Gente, somos bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo, tipo, calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo, tipo, calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Vem correndozinho Que abraçando Olha o sulinho Que enlouquece Estourou Chama Coração do maluqueiro Do Itaú Valejeiro Pra provar Que tá vendado Não é sempre esse sagaz O problema não é dinheiro É o coração lombado Que se ilude Bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha Gente, somos bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo, tipo, calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo, tipo, calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Reagatório novo Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões Você não tá entendendo não Chama O som que toca no seu paredão Chama É o flag que chega em prazo Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa Toma tapão É o flag que chega em prazo Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa Toma tapão É o flag que chega em prazo Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa Toma tapão É o flag que chega em prazo Eu dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa Toma tapão Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa Toma tapão Na rapa Toma tapão Te prepara Para Para Na rapa Toma tapão Toma tapão Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derrubou na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer, vira, grita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer, tira, grita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Obrigado meu parceiro, eu dei a licença Eu vou junto, bebê Plagueiro, olha O bagaço bom É pra tocar no morenão É pra tocar no morenão Ele gosta de desmantê-lo, morrido de vaqueijada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimada Ele gosta de desmantê-lo, morrido de vaqueijada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Cê mal sabe que a passagem já tá pronto e carimba Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocicinho, pocicinho Tá perdido na violenta, mas não perde o conduzinho Pocicinho, pocicinho Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocicinho, pocicinho Tá perdido na violenta, mas não perde o conduzinho Pocicinho, pocicinho Prenos inversões, bebê Tem que respeitar, tem que respeitar Chama na abração Eu gosto assim Ele gosta de desmantê-lo, morrido de vaqueijada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimba Ele gosta de desmantê-lo, morrido de vaqueijada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Cê mal sabe que a passagem já tá pronta e carimba Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocicinho, pocicinho Tá perdido na violenta, mas não perde o conduzinho Pocicinho, pocicinho Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocicinho, pocicinho Tá perdido na violenta, mas não perde o conduzinho Pocicinho, pocicinho Você não vai entender nada E chorou, e chorou E chorou Eu vou estar sim Baixa e grave, o melhor pedrave do Brasil Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim A festa tá legal mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro, tinha invento de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir, mas eu sou casado e minha mente fica assim O que esse já deu meia noite e eu só quero curtir, mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria não putaria, putaria não putaria, putaria não putaria, putaria sim Putaria sim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria na putaria, sim putaria na putaria 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 A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Eu sou desejado e meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria na putaria, sim putaria na putaria, sim putaria na putaria, sim putaria, sim putaria, sim Putaria sim, menino Já deu meia noite, introduced a saíuちゃubins, sim putaria, sim putaria, sim putaria, sim putaria, sim putaria, sim putaria,nio Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate-roque-reda lá no sítio E o pare tão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate-roque-reda lá no sítio E o pare tão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo Se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo Eu vou te levar daqui Fala em quem te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Fala em quem te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Eu tô me fazendo gostosinho Dando tapa na mente Eu não sei Eu não gosto Eu só paroco Parade que eu tô soltando Vai, 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 vai Me machuca Vai, vai, me machuca Vai, vai, me machuca A cor da minha gravação Eu tenho que me decidir Vai, vai, me machuca Eu tenho que me decidir Vai, vai, me machuca Eu tenho que me decidir Vai, vai, me machuca Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te lego, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te lego, vou te levar Fala, tem quem te machuca, no sofá da sala Me deixar maluca, me deixar sem nada Me deixar sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Fiquei me fazendo gostosinho, dando tapa na minha mão Fico olhando pra sua cara, com cara de que Deus muda Vai, 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 vai Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Ai que delícia, meu amor Eu tenho que me decidir JP Celulares Olha o balanço Meu parceiro do Corrigão Meu parceiro do Corrigão Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou Hoje nós vou tá pegado Carra dentro do Pé de Serra, embaixo do Juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo, canaipiro, gojo com dois tris Farra na cidade, morro praia, pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é morro praia, pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safador, o pau quebrou Se nós botar pegado Carra dentro do Pé de Serra, embaixo do Juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e da carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo, canaipiro, gojo com dois tris Farra na cidade é morro praia, pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é morro praia, pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randinho Tá se arrumando Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom praia, pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Palmo no vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro O carro de som já passou cedo Lá pela pracinha da cidade Anunciando que tem vaquejada E o forró vai dourar na madrugada E a mulherada correu logo no salão E a vaqueirama foi dar o trato na bota Hoje é dia de verboi cair no chão E a poeira subindo lá na roça Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh não, vaquejada É vaqueirinha de chapéu, botina e calça colada Oh não, vaquejada Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh não, vaquejada É vaqueirinha de chapéu, botina e calça colada Oh não, vaquejada Pra balançar, olha o swing Em nome do grupo dance, só fala o vaqueiro Fala o MJ, tem que respeitar, viu? Bota a pegada, vai Porque a rua de som já passou cedo Lá pela pracinha da cidade Anunciando que tem vaquejada E o forró vai dourar na madrugada Oh, oh, oh E a mulherada correu logo pro salão E a vaqueirama foi dar o trato na bota Hoje é dia de verboi cair no chão E a poeira subindo lá na roça Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh não, vaquejada É vaqueirinha de chapéu, botina e calça colada Oh não, vaquejada Pra balançar Alô, Paulo Feitosa Olha o Gabriel Lima, vaqueiro Júlio Pai Dégua, diferente, viu? Bora MJ Pra balançar Bota, 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 bota bota, 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 bota b